Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte Trazendo pra vocês mais um pós-jogo aqui no canal Desta vez que não é novidade nenhuma, mais uma derrota do Cruzeirão Cabuloso No campeonato brasileiro, aí na volta do segundo turno Cruzeiro que hoje colocou mais de 40 mil torcedores no estágio no Mineirão E saiu derrotado para o líder do campeonato, Flamengo Flamengo venceu por 2x1, gol do Gabigol, gol do Judas E o Thiago Neves fez um gol de pênalti Cruzeirão que hoje deixou a desejar nos passes Cruzeirão que nessa era nova e da era Rogério Senna O Cruzeiro tem essa mania de sair tocando desde a defesa Primeiro gol do Flamengo surgiu de um passe errado Fábio tocou a bola pro Cacá, o Cacá não teve domínio total da bola A bola sobrou para o jogador do Flamengo Lançaram na área do Cruzeiro e o Gabigol fez o gol O passe do Fábio não foi dos melhores, o Cacá não conseguiu dominar Então um gol que saiu de um passe errado do Cruzeiro O Cruzeiro que vem vacilando nos passes E o outro gol saiu na falha da marcação do Cruzeiro Arrascaeta, livre, Gabigol livre O Gabigol que fez o porta-luz ali, a bola sobrou para o Judas O Judas fez o gol aí E alterações do Rogério Senna aí No intervalo ele tirou o Thiago Neves Thiago Neves que não vinha muito bem Mas foi decisivo no pênalti Foi decisivo na criação da jogada Deu o passo ao Pedro Rocha Pedro Rocha sofreu o pênalti E Thiago Neves chamou a responsabilidade E converteu a penalidade máxima Ele saiu no intervalo Uma opção do Rogério Senna Colocou o Ezequiel O Ezequiel que não entrou mal Entrou bem na partida Teve uma chance clara ali de gol Mas na minha opinião O Thiago Neves deveria ser mantido Pelo menos nos primeiros minutos ali Da etapa final E o Ezequiel Que entrou Teve uma chance clara de gol Não entendi Ele ao invés de finalizar Tentou um cruzamento Frente a frente o goleiro Tentou um cruzamento Bateu no adversário E a bola tocou na trave Quase gol ali Mas na minha opinião Ele deveria ter chutado essa bola Não teve tanta convicção assim Para fazer o gol E o Dodô Que também entrou no segundo tempo No lugar do Ederson Para mim O Rogério Senna Deve apostar mais vezes no Dodô Nessa posição Porque o Dodô entrou bem Ele tem essa facilidade De jogar com as duas pernas aí O Dodô entrou bem de volante Eu acho que seria uma boa Manter ele ao lado do Henrique ali Nas próximas partidas Cruzeiro aí hoje Que apostou na base Três moleques da base aí Ederson volante Kaká e Fabrício Bruno aí Na zaga Os desfalques aí De Léo e Dedé Dois monstros aí na zaga Mas hoje o Cruzeiro com os águias aí Totalmente da base No mais Quarta-feira tem Cruzeirão Cabuloso Cruzeirão Cabuloso e Ceará Fora de casa Cruzeirão que vai estar Observando aí O Fluminense Que joga Que joga Amanhã O CSA Que também joga Amanhã CSA e Fluminense Obviamente se vencerem Vai dificultar a vida do Cruzeiro Então é isso aí galera Tamo junto Se inscreva aí no canal Deixe seu like E até quarta-feira